Tem a carta do Papa Francisco E na verdade ele encarregou o Monsenhor Lá de Roma, o Monsenhor de Garfara Pediu para esse Monsenhor escrever Essa cartinha em nome dele É para essas famílias Então tem essa cartinha E tem dentro um cartãozinho com a foto do Papa Francisco E como está presente também a família do Henrique, né? Henrique Hubler Então nós temos também um pelopinho para a família Onde tem dentro uma foto de coração do Papa Francisco E junto com o envelope eu vou entregar para cada família esse tercinho É um tercinho muito simples dentro desse saquinho aqui E esse terço eu ganhei na ocasião que passei pelo Santuário Nossa Senhora de Fátima em Portugal Portanto ele vem diretamente Lá de Santuário de Fátima, né? Então será uma lembrancinha também Da cada uma das famílias Que também ficam com a cara E à medida que eu for chamando Então a família, alguém da família Venha aqui na frente e recebe-se Aqui justamente a primeira É a família Reda Então eu tenho aqui os representantes Vamos entregar a cartinha E justamente o tercinho Depois vocês abrem Eu vou lembrar alguma coisa da passagem Mas com calma e junto com os pais E com o filho Vocês lêem Padrinha Isso Certo É uma padrinha e madrinha Obrigado A família Malesen Para vocês também Essa mensagem do Papa Francisco A família Fernandes de Barros A família Não tem Não tem Não tem Não tem A família Isso, para vocês também, a pecinha do Papa Francisco e esse pecinho. A família Aniscivisky. A família Aniscivisky. E aqui vamos chamar então a família do Henrique Buebler. Menino ferido que sobreviveu, graças a Deus. Vai receber então o cartãozinho com oração do Papa Francisco também. E aí, isso, é mais uma Maria que vê dentro, isso. Então, vai fazer com ele, com esse coração também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Um salve de palmas para essas famílias.